Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. E nesse fim de semana, duas mulheres foram mortas, uma delas pelo ex-marido. O corpo foi encontrado pela filha de 3 anos. O crime foi no conjunto Ouro Verde, zona leste de Manaus. O crime aconteceu nesta casa. Aqui morava Adriano Ferreira, o suspeito de ter assassinado Imerita Barreto de 38 anos, de quem estava separado há dois meses. Segundo os familiares da vítima, ele usou a própria filha para fazer uma emboscada para a ex-mulher. O crime aconteceu por volta das 7 horas da manhã. Para atrair a vítima, o suspeito mandou uma foto da filha do ex-casal para Imerita. Ela temeu que ele pudesse maltratar a menina. Por isso, veio buscar a criança. Minha tia com medo foi lá pegar a criança. Nessa que ele foi, ele avisou assim, não avisa ninguém, tem que vir logo cedo para que ninguém te veja entrar na casa. E aí ela entrou e lá dentro ele pegou o fio elétrico do nebulizador da criança e sofocou ela, estrangulou ela com o fio. E a gente encontrou uma cena feia lá. A criança costumava passar o final de semana com o pai. Pouco antes do crime, Imerita chegou a ligar para o acusado, que insistiu que ela fosse buscar a filha. Estou na parada já. Quando eu chegar aí, eu vou ligar para o filho levar ela para mim. Você não vai pegar ela aqui logo. Ah, eu não quero ir aí, não. Por quê? Eu não quero. Por quê? Quando eu chegar aí, eu vou te ligar. Por quê? Depois da separação, Imerita estava namorando outro homem, motivo que gerou ciúmes em Adriano. Nos últimos 15 dias, ele ameaçou a vítima em conversas pelo WhatsApp. Nesta, o acusado diz que está insatisfeito e ameaça, dizendo que Imerita não o conhece com raiva. Neste outro trecho da conversa, a vítima pede para que o ex-marido a deixe trabalhar em paz. Depois das ameaças, a vítima chegou a denunciá-lo no último sábado na Delegacia da Mulher. Nesta segunda-feira, Adriano iria receber uma intimação. Nesse tempo, ele pegou e jogou as coisas dela para fora. Botou ela para fora, inclusive estava chovendo no dia que as coisas dela estavam na rua. E ele pegou, a minha irmã foi pegar as coisas e levou para a minha casa, né? Que eu moro aqui no bairro também. E lá ela passou esses 15 dias lá, mais ou menos, com a gente. Segundo os moradores, a fama do suspeito pelo bairro era de uma pessoa problemática. Nesse tempo, ele já plantava muito, ele ia para o interior e voltava. É droga, usava muita droga. Ele usava? Direto. A vítima tinha 32 anos e trabalhava com serviços gerais. Ela tinha um casal de filhos com o suspeito. Outro homicídio registrado aqui na capital foi na noite de sábado, aqui na Rua Nova, no São Lázaro, Zona Sul de Manaus. A vítima era conhecida como MC Branquela. Ela foi assassinada aqui nesta calçada com sete tiros, quando foi atender o celular. Segundo a namorada da MC, na noite do crime, ela foi convidada para assistir um ensaio da quadrilha do bairro, na mesma rua onde foi assassinada. Diz que ela rejeitava várias ligações, entendeu? Aí teve uma hora que ela foi para o escuro atender. E nisso que ela foi, já tinha os dois caras lá. E quando ela viu a cabeça de um, ela se bateu e correu. Mas por que ela correu? Porque ela viu que ele estava armado. Aí ela correu, quando ela correu, ela bateu o braço e quebrou. Aí foi quando ela perdeu as forças, aí foi quando ele acertou o primeiro tiro no mesmo braço quebrado. Aí ela perdeu mais as forças ainda. Aí ele deu logo nas pernas dela para ela não correr. MC Branquera tinha 21 anos e era conhecida no meio do rap aqui em Manaus há pelo menos dois anos. No dia 11 de abril, ela lançou o primeiro clipe, gravado aqui mesmo na capital. A família diz que não sabe quem pode ter cometido o crime e nem o motivo. A polícia investiga os casos. A presidente Dilma Rousseff anunciou nesse domingo, Dia do Trabalhador, o reajuste de 9% para o programa Bolsa Família. O novo valor médio chega a R$ 176. No Amazonas, mais de 350 mil famílias recebem o benefício. São pessoas que vivem com renda familiar abaixo dos R$ 164. No Amazonas, três municípios apresentaram irregularidades. São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e São Paulo de Olivença. Os dados fazem parte de um relatório do Tribunal de Contas da União, que apontou na semana passada irregularidade no cadastro de cerca de 163 mil famílias. O perigo vem do alto, sem regras de fiscalização definidas. Papagaios com cerol continuam oferecendo riscos à população. Soltar papagaio é uma brincadeira antiga. O colorido no céu fica bonito e é difícil achar quem não goste da brincadeira. Mas o problema é quando a brincadeira traz riscos a quem está de fora e tudo por conta da linha utilizada, o cerol e a linha chilena. Já existe uma lei municipal em vigor, mas sem a fiscalização nem regulamentação dessa lei que proíbe o uso do cerol e da linha chilena nos papagaios, a brincadeira vira uma ameaça. Esse tipo de linha, quando está nesse espaço fechado ou na rua também? Na rua também. E o perigo? Viu só? O garoto nem se dá conta do perigo que a brincadeira traz para os outros. E por causa da falta do cumprimento da lei, muitas pessoas sofrem acidentes como o caso de Walter, O vigilante estava indo para o trabalho numa tarde de domingo, quando foi atingido por uma linha de cerol. Meu trajeto para o trabalho, aí a linha pegou na altura dos meus olhos, né? Que acabou me cortando o nariz, meu olho também, as pálpebras, né? Aí na hora começou a sair aquele sangueiro, sangue, não deu para saber quem foi também. Aí eu fui socorrido por terceiros, né? Por pouco, Walter não perdeu a vida. Mas segundo a lei municipal, esses tipos de linha só podem ser utilizadas em pipódromos. E como em Manaus ainda não existem esses espaços, a Associação dos Pipeiros do Amazonas tem dado um jeito de não acabar com a brincadeira. Enquanto não tem os pipódromos, nós fizemos um acordo com o prefeito, que a gente pode brincar nos campos de futebol, áreas desertas, entendeu? Para facilitar a vida de todo mundo, na verdade. De Mauro, todos os finais de semana, brinca com os filhos no porto do São Raimundo. A gente tenta fazer tudo para não machucar ninguém, entendeu? Por isso que a gente vem brincar para cá, que tem menos fio para estar cortando os fios, menos carro. E para quem vende os papagaios, a brincadeira em locais fechados não produz riscos à vida de ninguém. A gente brinca aqui com segurança e até agora, graças a Deus, não aconteceu nenhum tipo de acidente. E apesar de passar pelo susto de ter uma linha de serol no rosto, Walter não é contra a brincadeira. Eu não sou contra, né? Só que não tem local apropriado para eles brincarem. Eles brincam na beira da rua e põem risco de motoqueiros e outras pessoas, né? E ontem, mais de mil fiéis católicos participaram da missa de São José Padroeiro dos Trabalhadores. Católico há mais de 70 anos, João veio agradecer as graças concebidas. Agradecer mais um dia, né, de vida e mais um dia de estar aqui, né, na igreja, pedir a ele, né, que eu sou assim. Eu estou aqui na igreja rezando, não rezo só para mim. Rezo para você, para seu companheiro e para todos. São José Operário, esposo de Maria, era carpinteiro. Por isso, muitos trabalhadores fazem questão de agradecer a ele. Seis anos de carteira assinada, graças a Deus, só tenho que agradecer a ele e a Deus. A fé é tão grande que a dona Maria entrou na igreja de joelhos. Agradecer o emprego do meu filho, dos dois filhos e pedir para mim e para minha filha. Já estou agradecendo, antecipado, Deus, que ele vai pedir a Deus por mim. E agradecer tudo de bom que Deus faz por a gente através de São José, né? Apesar das graças alcançadas, muitos fiéis vieram pedir a São José Operário a bênção de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. É que, para muitas pessoas, a situação está difícil. Só de janeiro a abril desse ano, dois mil trabalhadores da construção civil foram demitidos. Eu já sou aposentada, mas tenho meus filhos, né, tenho meus netos, tenho pessoas que precisam muito. O Dia do Trabalhador é uma data importante para a Igreja Católica, porque convida os cristãos e o mundo a uma reflexão. Também é um dia de festa, porque todos nós somos trabalhadores, alguns com carteira assinada, outros não. E o trabalho é um valor na vida humana, né, que dignifica a pessoa. Então, o trabalho não é um cartigo, mas é um presente. E a gente quer aproveitar para agradecer, mas também para refletir sobre essa realidade do desemprego, que está cada vez mais aumentando no nosso país. Depois da missa, os fiéis católicos saíram em procissão pelas ruas do bairro. São 10 horas e 10 minutos, nós ficamos por aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho